Questão de ordem, Sr. Presidente. Pela ordem, colega vereador Paulo Henrique se quer dizer ver dois minutos, Excelência. Sr. Presidente, queria informar a V. Exª que, como foi citado o nome do secretário Marcelo várias vezes aqui, hoje no meu papel de vereador também estive lá fiscalizando, batendo um papo na Secretaria de Agricultura com ele e fiquei muito feliz, perguntei por ele, questionei sobre os equipamentos, sobre o maquinário, sobre a questão das mudas, sobre a questão do atendimento aos produtores e até vi um gado lá dentro, solto lá dentro, mas o secretário vai tomar também providência com relação ao gado que invade lá o horto e queria dizer que eu fiquei muito feliz em saber do seu atendimento já aos assentamentos, Sr. Presidente. Já foi nos três assentamentos, já fez atendimentos e tem se preparado, está se preparando aí junto com o secretário também de Serviços Públicos. Eu acho que o secretário trabalhando em parceria é muito importante para fazer atendimento também à nossa cidade e aos nossos produtores. com relação ao secretário Bernardino, Sr. Presidente, queria também aqui deixar os meus parabéns pelo belo trabalho que ele vem desempenhando e entendo que realmente o momento de chuva intensa, incessante, é muito difícil, como o vereador Carlos Augusto disse, a gente atender a demanda porque o mato cresce em uma velocidade muito grande. É claro que nós não vamos discordar dos vereadores de oposição, mas a questão é essa, a gente está até justificando e dizendo até que essa casa, poucos dias atrás, elogiou a oposição, elogiando, mas é porque até a questão do tempo, e chuvoso ou não, isso também ajuda muito ou até atrapalha, dependendo do clima que for naquele momento. Então, queria também prestar minhas homenagens ao secretário Marcelo, ao secretário Bernardino e agradecer a vossa excelência pela parte.